O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Ana! O que vocês querem ver? Sangue! Olha só essa ria, parceiro. Amigo! Eu vou te entregar na cruz. Parece dia 15 e 2019. Pelo amor de Deus, cara, só Deus, você tá fazendo a fim Rima cinco minutos e aí mora de mim Por isso que eu já faço, tudo está aí na hora Você sabe muito bem, na paz, o único que elas não decora Realmente eu sou adulto, eu já estou na esperança Os meu rumo quando pareceu uma criança Fiquei, e agora eu já estou nessa parada Fiquei meu fruto, eu tenho uma vez, mas a lançada é embora Que eu acho que é mais falsa Por isso, meu mano, que na minha frente você é uma vaca Porque aqui você não destaca E depois dessa batalha com onde você se compara Vai tentar comparar, só que eu já faço o teu fim Só que meu fruto, nunca se compara em mim Por causa que eu estou na base, então eu vou ceder Porque na batalha da Leste, eu nem mais do que você Um, dois, dois, três, dois, um Vamos ver, vou mirar, atenção que agora é com vocês, certo? O que começou a atacar não foi eu não, minha Acho que ele pensou que eu vou fazer muito barulho O que começou a atacar não vai entrar nem com motivação Nicolás Sinaliza, acho que ele pensou que eu vou fazer muito barulho O Nicolás leva o primeiro, não destaca, porque hoje não fica tudo que vai Volta! 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 Volta como ela em cima e passe energia Deixa nos comentários aí, como que é É normal acontecer isso, cara. Se você for com o pai e a mãe, depois você não tem... É só o pai do Nico, tá aqui com ele. É assim, entendeu? Então é mais bonito ter um menino. É menina? É menina, é mais suave. Agora é menina. E o quê? 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 Yes, yes, yes. Nunca lembro o quê. Vai ser bom esseridge, não connaafe meio que a mulher não tenha rima. Você falou que botaram o chip e só que agora tudo então eu sou capaz. Me botaram um chip de rima E agora tudo eu não ponho mais. Por isso a cara já pegou esse beat, Você sabe que tiver por quem é mora no lado. E minha mora no lado você está ligando no final. Você não está focando. Eu me falo que o meu cara é um chip, só que agora tudo você não perde. O que você sabe muito bem que o mano, agora toma na testa. Você sabe muito bem que agora eu sou o mano, porque será real. Só que o meu cara é um chip de mim, porque o meu cara é uma marca da besta. A marca da besta, a marca da besta, a marca da testa. Olha sua cabeça, parece uma boa, linterno da sexta que quer fazer. E uma boa minha vagabunda, só seu plano, te bater de sexta até se plair. Vou botar o cu, meu cheirado, vou fazer o grego do lado. Seu meu amor, não me salva, desanima o cosplay de desanimado. É uma pista, rap com o parceiro eu faço frio. Joguei o dread pra você conseguir subir até aqui. É uma pista, tranquilo, rap você viu. Só que agora rima, sei que você sentiu. Qual é a outra testa da festa perante o Brasil? O chapeuzinho de burra é teu atestado de imbecil. Uooooooooooooooooooooooooo! Tercero, Tercero! 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 Quem que é testante? Bem, bem no seu engue. Sa-a-a-a-a-a-e-s-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Vem, gente, mano! Vem, gente! Na hora, né, Viano? Vem, vem! Ah não, ah não, ah não Vai Morrer, vai Matar 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 Vem, 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 vem Você consegue, Mellor? Vai! Meu Deus Meu Deus Não sei Caralho, você Caralho, você Consegue De segunda esmença Não se engvertam peninsula Pooa Entre quem é seu homem Que a rock School Quê jogado... Do Rap vai além Sou Michael Jones Meu amor Meu nome é Tychus Sábado para mim Não sonho Heffers 2, 1, Rima! 3, 2, 1, Rima! 4, 2, 1, Rima! Clássicoقي, né? 5, 2, 1, Rima! É muito barulho, é muito barulho!